Deputada Fatinha, prazer muito grande estar aqui, presidente do trabalho dessa casa. Queria também registrar a presença de uma pessoa que mora no meu coração, foi deputada comigo aqui nessa casa, desfrutou da nossa convivência, da nossa amizade, uma companheira ímpar na vida de todos os deputados que conviveram com ela aqui nessa casa. A deputada Rosângela Gomes, que tem todo o meu carinho, meu apreço, meu respeito, sei do belo trabalho que vem realizando lá em Brasília, as duras penas, e a nobre companheira faz muita falta aqui. Eu lembro de você com muito carinho e saudosismo em determinadas matérias que você era uma companheira combativa, e que mostrava sempre a sua personalidade na hora da votação. Então, queria saudar e dizer, não fique em Brasília, venha pra cá, pra essa casa, fique com nós, tanto eu como as deputadas aqui na casa, precisamos de você. As mulheres precisam da sua presença. Vá, vai sair. E gostaria também de aproveitar a oportunidade, já que eu estou usando o tempo, de fazer valer as palavras do deputado Luiz Paulo, que é líder do PSDB, quando tocou sobre o que está acontecendo, focado na Assembleia Legislativa, como que aconteceu hoje, quando três deputados dessa casa tiveram que prestar depoimento. Eu acho que o deputado Luiz Paulo foi muito feliz nas suas palavras de dizer que todos eles vão ter amplos direitos de defesa. E essa casa aqui é uma casa que precisa passar por todo esse processo. E nós sabemos que o momento político no Rio de Janeiro não é um momento político positivo. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro precisa, através desse momento que está passando, passar por essa depuração. E eu tenho certeza que, na visão do líder do PSDB, o deputado Luiz Paulo, nas suas palavras, nas suas colocações, concordo com ele, que 75% da bancada do PSDB, tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo, nós votamos sabendo que estávamos votando favoravelmente ao povo do Estado de Janeiro. Pode ser que tenha uma ou outra matéria que temos votado, sem saber profundamente qual era o interesse da matéria a ser votada. Que nem tudo dá para se aprofundar em todos os temas. Mas tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai passar por esse momento de turbulência, mas é um momento positivo, que vai dar a oportunidade dessa casa aqui, que os nobres deputados aqui dessa casa possam ter oportunidade de se defender e abrir um grande debate. Porque grande parcela da responsabilidade aqui é dessa casa, do parlamento, sim, é do parlamento fluminense, mas uma grande parcela da responsabilidade do Poder Executivo. Porque eu me recordo que as diversas isenções fiscais, quando foram votadas nessa casa, inúmeras vezes o deputado Luiz Paulo colocava da preocupação que se tinha, que o aumento das isenções iria diminuir o orçamento e com isso ia faltar recursos para investir na saúde, na educação e na segurança. E foi isso que realmente aconteceu. Foram projetos que vieram do Poder Executivo e que muitas vezes o parlamento aqui nessa casa não teve tempo suficiente. Mas eu queria aproveitar, já que estavam falando sobre a questão, sobre o sistema de transporte, como é que funciona, como é que opera, eu estava tentando me lembrar aqui, peguei algumas informações agora, que no dia 25 de maio desse ano, eu consegui aprovar uma lei aqui nessa casa muito importante, que vai dar oportunidade de acessibilidade aos idosos e aos deficientes físicos nas estações de trem. Então, da rua até a plataforma e da plataforma ter a oportunidade de ter acesso ao sistema de trem e de metrô. Uma lei tão importante em que o prazo que foi dado, a supervia, está se acabando. O prazo acaba agora no dia 22 de novembro. É o prazo final. Foram 180 dias que a supervia teve para adaptar todas as estações ferroviárias ao longo da supervia, não só no ramal da Zona Oeste, como no ramal da Baixada Fluminense, de executar as obras importantes para colocar rampa de acesso, para dar dignidade, não só aos idosos, mas principalmente aos cadeirantes e deficientes físicos. E, até agora, a supervia não se mexeu. A lei já foi promulgada, por diversas vezes eu, como deputado estadual, vem insistindo, pedi uma reunião. Tive a oportunidade na Gestransp, na Agência de Transporte do Estado de Janeiro, conversando com a ex-deputada Graça Matos, com o deputado, ex-deputado dessa casa também, André Correia, lembrando que o prazo está acabando e que as penalidades são as multas, e as multas são pesadas. Eu estarei aqui nessa casa para cobrar insistentemente para que todas as obras necessárias para dar acessibilidade aos deficientes, aos idosos, venha a acontecer. Porque o sistema de concessão, quando foi feito lá atrás, através do processo de privatização, quando era na antiga rede ferroviária federal, que passou a ser supervia, ficou de responsabilidade de dar acessibilidade, através da lei federal, em todas as estações ferroviárias. Então, agora, no dia 22 de novembro, acaba o prazo, que foi dado através da lei. Espero que a supervia comece a se organizar e elaborar as obras, iniciar as obras, porque, senão, a mão que bate, que bate em Chico, vai bater em Francisco. Porque só o cidadão tem que apanhar, o cidadão de bem tem que apanhar. O empresário também, a supervia também, porque ela está deixando de cumprir o que consta na lei, que foi aprovado aqui nessa casa. E aproveitando também para lembrar, que eu me recordo, que nós votamos aqui em 2016, final de dezembro de 2016, uma matéria que foi muito polêmica, que eu me recordo, que eu aproveitei a oportunidade de discutir, que foi sobre a questão do bilhete único, e que hoje nós estamos já sentindo na pele, vendo de perto, a realidade da população que mora na região metropolitana, que mora na zona norte de Rio de Janeiro, que mora nas áreas mais distantes do centro da cidade, porque o bilhete único praticamente deixou de existir. E por que eu digo que deixou de existir? Porque, quando foi feita a alteração da lei, no dia 29 de dezembro de 2016, o que se estabelecer na lei, que teria direito ao bilhete único, ao transporte intermunicipal, a três modais, e seria no valor de 3 mil reais. Quem ganhasse até 3 mil reais teria o direito ao bilhete único. Eu me recordo que aqui, no amplo debate, eu coloquei que 3 mil reais era uma faixa muito baixa, muito abaixo do que ganha o professor, do que ganha o médico, do que ganha o funcionário público, do que ganha o policial. E que nós temos que aumentar essa faixa de 3 mil reais para 5 mil reais para dar garantia para o professor, para o policial, para o servidor público como um todo, de ter acesso ao bilhete único. Pois bem, hoje, pasme, senhores deputados, aqui dessa casa, você que está assistindo a gente na TV Alerj, hoje, o funcionário gasta, em média, hoje, 30% do seu salário, hoje, para custear o preço da tarifa de transporte, porque acabou o bilhete único. Então, antes, quando ele pagava nove reais, quando ele pegava a barca e pegava o ônibus, agora ele gasta muito mais do que isso. Ele gasta duas viagens para vir e duas viagens para voltar. E aquele morador de Itaguaí, ele perdeu a chance e oportunidade de emprego, porque ele perdeu o bilhete único. Sem o bilhete único, para que ele vai trabalhar se ele vai gastar 1.800 reais por mês? No papel, ele vai gastar 1.800 reais por mês de passagem. Se ele ganha 3.000, 4.000 reais, não vale a pena. Mas essa matéria foi botada aqui nessa casa. Eu me recordo que eu denunciei sobre esse tema aqui, que nós iríamos deixar de fora policiais, professores, funcionários públicos, e, principalmente, aquela parcela da população que mora mais longe, na Baixada Fluminense, Itaguaí, Angra dos Reis, Mangaratiba, e iríamos tirar o direito dele, que era o direito sagrado de ter o acesso ao bilhete único. Mas, infelizmente, nós fomos derrotados aqui nessa casa. E hoje eu trago essa notícia triste, deputada Fatinha. Uma parcela significativa da nossa população hoje já não consegue mais o emprego, porque o patrão não vai arcar com custo, né, de quase 30% do valor da passagem. Então, era essas as minhas considerações. e dizer para o morador de Niterói, que sofre hoje com a tarifa intermunicipal, já não tendo mais o bilhete único, para o morador de Itaguaí, Mangaratiba, e da Baixada Fluminense, uma população trabalhadora que mora longe, que tem um desgaste muito grande, perdeu o direito de ter o vale, de ter o bilhete único, e isso beneficiou, sim, uma grande parcela do setor de transporte privado. E lembrar também que como moradora da Zona Oeste, hoje já fiz esse pronunciamento, estou fazendo de novo. As empresas de ônibus, o consórcio BRT quer entregar as linhas, quer entregar o trecho da Zona Oeste, da Transoeste, de Campo Grande a Santa Cruz. E se isso acontecer, vai ser um caos para a população. O povo da Zona Oeste não pode pagar o pato pela má gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Prefeito Crivella, das empresas de onde que seja, porque é impossível a população da Zona Oeste se locomover, se paralisar a Transoeste. É a informação que se tem que daqui a dez dias vai paralisar o sistema da Transoeste na nossa região de Campo Grande e Santa Cruz. E é essa a preocupação que eu tenho, de deixar o povo sem acesso ao transporte, sem acesso ao trabalho, sem acesso de se deslocar. Muito obrigada, deputada Fatinha, pelo seu apoio no meu tempo. Obrigada. Obrigada.